Na aventura de hoje, o Hulk, que era o Dama Etococita, vai fazer o seu ciclo de vida do beijo com a sua namorada, Shihulk. E esse vídeo vai ser super incrível e amoroso e com vários beijos. Porque no final vai ter uma surpresa muito incrível que vocês vão adorar. Então agora, bora pro vídeo. Ai, eu estou tão atraída pra assistir Big Brother, que eu queria que a Jade Picão entrasse logo. Ai, eu só sei que o Big Brother me deu uma vontade de beijar algumas bocas. Ai, eu já sei. Eu vou procurar alguém pra eu evoluir. Beijando com o meu beijo de... Alequina Bandidona. Riso mortal. E vou acabar com todos. Deixa o like você que está assistindo, porque senão eu vou meter a picô de vocês igual eu meti o soco na câmera. Ai, vem me procurar. Vem me beijar, pedreiro. Bizarro. E aí, seres humanos. Aqui quem fala é o Dami Tukocita. E hoje, nós vamos fazer a bruxinha elemental das trevas no mundo do GTA V. Vai ser muito divertido. Todo mundo que gosta do Dami Tukocita Alienigenazinho Verde de 2016. Não, 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 não. Não é. Ai, você vai ter que fazer... Sabe quem é elemental, ET? O quê? Ai, chuta, chuta. Você vai ter que adivinhar. Hoje, nós vamos ter que fazer o ciclo de vida do beijo elemental da evolução do Hulk no mundo do GTA V no Maurício Moura. É o Garfield. É o Garfield. O Garfield elemental. Uau, que tema incrível. Isso, Dami Tukocita. Estou a fim de beijar na boca, mas você é um meio hétero top médio. Então, venha me beijar a Alequina para eu evoluir para o Hulk. Não, eu quero um hétero top forte. Hetero top raiz. Eu vou virar o Hulk e se você me beijar a Alequina, me dá um beijo, por favor. Eu sou o BVL e não saiu do meu quarto. Virei uma pire. Uau, G-Hulk. Olha para a gente, minha docinha. Nós estamos lindos. Ai, com certeza. Eu estou gata. Eu virei a Alequina, que era uma fracassada. Agora eu virei uma Shirok. E eu virei o Hulk. Eu era aquele bosta de Dami Tukocita. Está parecendo um hétero top que eu adoro, amor. Eu estou fazendo academia e eu sou filha do Toretto com aquela garota, sabe? Ai, está bom. Ai, está bom. Olha só, Shirok. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai ter que... O que um hétero top faria se alguém atropelasse ele? Mata, mata, amor. Mata. Igual o cara da euforia. Não, você que tinha que matar, otório. Você que tinha que matar, e não eu. Droga, desculpe. Já está me deixando de... Sem ânimo, hein? Desculpa, amor. E aí, galera, olha que loucura, pessoal. Vai deixando o seu like nesse vídeo bizarro. Do ciclo de vida, do beijo, da vida do Hulk. Então, ele primeiro era o Dami Tukocita. Agora ele já virou o Hulk. E quem sabe, na próxima evolução, ele vai virar um Hulk super poderoso. Que a gente vai conferir agora. Então, fica ligado, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três aventuras super engraçadas e super divertidas todos os dias pra você dar muita risada junto comigo. Então, agora, bora ver o que o Hulk vai fazer. Ah, olha só. Olha, carro grandão. O Hulk gostar de carro grande. Sai daí, lesado. Ai, nossa. É bem tua cara essa Ford. Ai, gente, deixa eu subir. Olha, amor. Ah, não consigo ir atrás, não. Olha, amor. Você é incrível, amor. Vambora. Sabe o que os garotos mais gostam das garotas? O quê? Nada. Sério? Eu gosto de uma coisa. Olha só, amor. Vou te mostrar uma parada. Ai, que risadinha. O que é que faz? Esse carro é muito rápido, só tá de... Ah, olha. Esse carro é sentado. Uhul. Ah. Eu achei que você está no banco. Ah. Pula, amor. Vai pegar a música do Matuê. Ai, ai, tá bom. Olha só. Ela olha pra mim e vê um banco. Banco. Tijolão de notas no canto. Eu não quero ser um salva. Ela me salvava. Eu vou precisar de um ar. Vai lá me olhar e vê um banco. Pode. Pode ver isso. Se eu já vou dar vontade de rebolar. Ah, tá bom. Sio, agora é o seguinte. Vamos dar outro beijo para evoluir mais uma vez. Tem que ser atrás da árvore. Ser atrás da árvore. Obrigado por enrolar um pouquinho, amor. É, eu sou bom a enrolar. É mulher, né? É verdade. Hoje eu estava conversando com outra mulher. Ela ficou me enrolando e não saiu comigo. Deixa eu contar uma. Agora eu quero contar babado. Conta o babado. Meu amigo ficou conversando com duas garotas. E elas queriam ser exclusivas. Queriam cantadas exclusivas. Ah, vai tomar de cruz. E ele meteu o mesmo papo nas duas e acabou se dando bem. Ah, calma. Como que é? Não é que é um papo, né? Ele é um tralha. Vai, dá um beijinho. Agora me dá um beijo aqui. Com certeza. Adoro ser zoada. Até cair. Você viu uma coisa que eu adoro. Na verdade, duas. Ai, meu cabelo pica-pão. Adoro. Cadê? Para, para. Tá bom, tá bom. Cuidado. Onde pica? Você caiu, onde pica? Você virou. Meu apelido não pode ser pica. Por favor. Mas é o woodpica. Ah, quer. Woodpica. Filha da mãe. Você caiu, woodpica. Volta aqui. Olha só. O Barney. Você virou o Barney, amor. É, eu virei bem chapinha. Normalmente o que acontece... Não, não quero falar nada. Ai, amor. E aí, vamos para onde agora? Olha só que aventura do Barney. Você agora ruiu um pau, né? Que aventura bizarra, Barney. Com certeza, amor. Nós viramos... A gente pode ser o que a gente quiser. Eu quis ser um dinossauro, eu virei um dinossauro. Vai, eu vou picar aqui o chão. Ai, você pega o dinossauro do vitrine. Aquela parecia uma dinossauro... Trinossauro Rex. Agora, deixa eu pegar aqui... Esse pau aqui. Minha amiga, que delícia. Oi. Qual que é o nome do dinossaurinho? Não lembro, amor. Você virou um bebê velociraptor. Piracuchauro, piracuchauro. Eu sou o pica-pau e você é o bebê velociraptor, amor. Piracuchauro, piracuchauro. É muito piracuchauro. Que isso? Ele não sabe falar nada ali do nome dele, que é piracuchauro. Tá, agora é o seguinte. Arrocosauro, piracuchauro. Arrocosauro, arrocosauro. Tá, olha só. Vamos fazer o seguinte agora, piracuchauro. A gente pode ir para o banco e tentar provar. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora, piracuchauro. Yeah, derrubamos a vida de bandidão. Você tá assim? Então, galera, parece que essa vida de animal não deixou eles muito bem, porque eles querem virar super criminosos. Amor, 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 levanta, levanta. Droga. Eu não sei que era o piracuchauro. Eu tive um sonho muito louco. Eu não era o rú de pica. Eu era o piracuchauro, meu Deus, amor. O que aconteceu? Nós tivemos o mesmo sonho, meu amor. Ai, deu vontade de tocar alguma coisa. Toca violão. Ai, ai, que droga. Ah, nossa, ainda bem que era tudo um sonho e nada daquela doideira foi real. Ai, foi meu Deus. Galera, eu espero que vocês tenham se divertido com esse sonho bizarro que eles tiveram no ciclo de vida. Tamo junto, até a próxima brincadeira no canal Bic Games e tchau. 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 Tchau.